O imobiliário está bom, mas as ações não estão andando. O que poderia explicar isso? Como que você pudesse falar um pouquinho sobre o setor imobiliário aqui para o Antônio? Então, Antônio, vai bastante com a questão que eu estava falando um pouquinho agora, de que você precisa realmente da retomada. Vai demorar, provavelmente alguns meses ainda, para você ter esse sentimento, mas é aquela coisa. Se você pegar historicamente retornos de ações, os 15 melhores dias de um rendimento de uma ação no ano estão bem próximos dos 15 piores dias dessa ação. Não é que assim, por exemplo, você olhar e os 15 piores dias de uma ação de setor imobiliário vão ser janeiro e fevereiro, e os 15 melhores vão ser outubro e setembro, quando as coisas estiverem bem claras. Não vai ser assim. A retomada vai acontecer, o sentimento do investidor vai ficar claro que a piora já passou, provavelmente na metade do ano, que ainda vai estar próximo desse sentimento um pouquinho mais negativo. Mas eu entendo que a parte imobiliária aqui está ligada mais a shoppings, vai pensar também em fundos imobiliários. Também ficou um pouco para trás e vai retomar. A questão de lares corporativas e ações que estão mais ligadas a isso, claro que elas foram mais prejudicadas, tem a questão do home office, mas também entendo que conforme as pessoas voltem a trabalhar na rua, isso é impulsionado de novo. A questão de construção civil, ela nem sofreu tanto, dependendo da faixa que a ação atende, se ela atende uma faixa mais baixa. Ela teve até um impulso recentemente e a faixa mais de luxo também. Mas entendo que vai ter uma retomada sim e que não está tão prejudicial hoje na confiança da construção que saiu da FGV, o destaque foi o setor imobiliário. Os empresários do setor imobiliário estão mais confiantes para o ano do setor, curiosamente. Obrigado.